Ah não, ah não, 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 não vou ter sorte Você quer brincar na neve, o moleque quer fazer Você tenta me abrir e a porta abrir, eu quero só te ver Nós teremos a plaga de coração, mas isso acabou também Se você quer brincar na neve, o dia que chegou, o tempo Muito bem Se você quer brincar na neve, de alguma coisa que eu não sei Faz tempo que eu não vejo mais ninguém, até os quadros nas paredes já passei Dime aí, Joana, é meio solitário, tô vazio assim, só vendo que a voz vão dar Elsa, por favor me escuta, todos perguntam sem parar E me encoraja para te dizer, mas espero por você, me deixa entrar Só temos uma outra, o que vamos fazer, temos que decidir Se você quer brincar na neve Dime aí